Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje vamos ver como foi a luta de Buda vs Zero Fuku em Shumatsu no Valkyrie e Iluminação vs Miséria. E é isso, sem mais de alongos então, bora lá pro vídeo. E a luta de Buda vs Zero Fuku foi a sexta luta do Ragnarok em Shumatsu no Valkyrie. E passou por uma situação curiosa, uma vez que o deus que lutaria foi trocado. E antes de tudo, do lado dos humanos estava Buda, que é um título dado àqueles que atinge a iluminação total e extrema verdade sobre a natureza. E o Buda, na verdade, acabou traindo os deuses e se lutando a favor dos humanos. E como ele mesmo disse, se os deuses não irão salvá-los, então eu irei. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu irei matá-lo. E o nome real do personagem, assim como na vida real, é Siddhartha Gautama, que era um príncipe extremamente rico e podia ter tudo o que ele queria. Mas após descobrir as mazelas do mundo, ele decidiu sair ajudando os humanos. E já do lado dos deuses, a princípio o Bishamon tem ser o representante deles. E ele é o deus de todos os guerreiros no panteão japonês e membro de conjunto conhecido como os Sete Deuses da Sorte. Sendo mais poderoso e porém o seu líder, isso explica sua posição como principal combatente. Mas antes da luta começar, todos os Sete Deuses se entraram na arena e se fundiram, virando um único ser bastante poderoso, justamente chamado de Zerfuku. E essa é na verdade a sua forma primordial, uma vez que há milhares de anos no passado ele se dividiu, dando origem aos Sete Deuses da Sorte. E o Zer era conhecido por ser um deus muito gentil e bondoso, mas até que ele descobriu a dor e o sofrimento da humanidade, e assim ele percebeu que poderia absorver esses sentimentos negativos para seu corpo, e assim deixar as pessoas mais felizes. E assim ele começou a viajar pelo mundo realizando essa prática, mas após muito, muito tempo fazendo isso, ele percebeu que por ser muito fácil retirar as suas dores, os humanos estavam vivendo uma vida sem regras, cheia de pecados e futilidades, e até ignorando o próprio Zero Fuku que salvou todos eles antes, e além de tudo isso, essa tristeza absorvida começou a consumir o corpo do deus. E como o Buro ensinava as pessoas a conviverem com o sofrimento, ao invés de removê-lo por completo, ele era seguido por centenas de pessoas, que por sua vez não agiam como as pessoas que tinham suas dores removidas pelo Zero Fuku. E isso acabou fazendo que Zero Fuku nutrisse um grande ódio pelo Buda durante vários e vários séculos. E a luta começa logo depois que os Sete Deuses se fundem para formar o Zero Fuku. E graças ao ódio acumulado, o Zero começa atacando sem parar com sua arma que se alimenta de miséria. Em contraparte, o Buro por sua vez, consegue desviar de todos os ataques graças a sua habilidade de prever movimentos. Isso só vai deixando o Zero Fuku cada vez mais nervoso. E essa raiva se foi aumentando conforme o tempo ia passando e apenas o Zero atacava. Enquanto o Buro se preocupava unicamente em se esquivar de cada ataque com serra tranquilidade. E o Zero Fuku finalmente descobriu a habilidade do Buro e o acusou de trapaça. E mesmo pedindo para ser atacado, o Buro realizou poucos ataques contra ele. E o Buro consegue perceber que Zero Fuku está completamente consumido por sentimentos negativos. E só continua a luta para ajudá-lo de alguma forma. Já o Zero Fuku percebe que utilizando a sua arma, apenas aumentando seu tamanho, não estava adiantando de nada. E ele optou por transformá-las em outras armas, até o momento em que os dois começam a trocar golpes com as mãos nuas. Com o Buro no cautiano, o Zero Fuku com apenas um soco, o signo de um breve discurso gentil. E após isso, o Zero Fuku finalmente atingiu sua liberdade e conseguiu, de certa forma, purificar o seu corpo. Mas é nesse instante que a escuridão presente na semente que foi plantada nele por Beuzebu desperta. E assim consome totalmente o deus, dando-lhe origem a uma nova forma chamada de Rajun. E Buda, que estava bastante confiante, ficou muito preocupado quando percebeu que a alma de Rajun era tão dominada pelas trevas que ele não era capaz de prever seus ataques com a sua luz. E a principal alma de Buda é o seu bastão dos seis reinos que podem mudar de forma. Sendo uma delas, um grande escuro capaz de aguentar ataques pesados. Mas em certo momento, Rajun começa a desferir golpes tão poderosos que destrói a arena onde eles estão. E até mesmo consegue perforar o escuro de Buda e um de seus olhos. E o Buda, nessa situação, tenta se comunicar com o Zero Fuku, mas o Rajun diz que o deus já foi consumido por completo. E os golpes de Rajun continuam cada vez mais pesados e acabou por ferir o Buda de forma grave. E quando Buda finalmente consegue ferir o Rajun, ele percebe que teve sua barriga perfurada em troca. Mas a sua vontade de salvar todas as almas ali o fez continuar de pé e lutando. E até quando seu bastão foi destruído por Rajun, ele continuou de pé e pôde sentir que Zero Fuku estava ao seu lado. O motivando pela compaixão e tentar ajudá-lo. E o Buda e o espírito de Zero Fuku acabam se fundindo e dão origem uma nova arma divina. Uma real espada suprema que dá vontade para Buda conseguir reverter a luta e derrotar o demônio Rajun de uma vez por todas. E depois disso, o espírito de Zero Fuku é libertado, recuperado de todo aquele ódio e tristeza. E no fim, a luta durou 21 minutos, com Buda por parte da humanidade saindo como vencedor. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu! E é isso, muito obrigado.